Pézinhos no chão Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Vamos todos dançar Vamos todos para a festa E se não souber dançar Vamos todos minha gente Que eu vou vos ensinar Basta por pé no chão E as mãosinhas no ar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Rapinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Rapinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Vamos todos dançar Vamos todos para a festa E se não souber dançar Vamos todos minha gente Que eu vou vos ensinar Basta por pé no chão E as mãosinhas no ar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Rapinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Rapinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Rapinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Rapinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar Rapinho a banar Vamos todos dançar Tchau, tchau.